E aí família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Pois é, olha só a importância de se lavar as verduras e os legumes. Foram encontrados agrotóxicos 180 vezes acima do padrão em folhas de crisântemos vendidos no mercado japonês. Agrotóxicos 180 vezes acima do nível padrão foram encontrados em crisântemos, Guirlanda, vendidos em um mercado de frutas e vegetais na cidade do sudoeste do Japão, anunciou o governo municipal de Fukuoka em 8 de dezembro. A prefeitura da cidade está pedindo aos moradores que evitem comer as verduras de crisântemos compradas nas lojas onde as verduras são distribuídas. Até 8 de dezembro não houve relatos de danos à saúde. De acordo com a prefeitura, a substância isoxationa, rapaz, olha os nomezinhos, isoxationa, contida no agrotóxico organofosforado, foi detectada nas folhas de crisântemos. Diz que quando uma pessoa com peso de 60 quilos come 20 gramas do vegetal, aparece sintomas como salivação, lágrimas, incontinência urinária e vômitos, além de espasmos em casos graves. Rapaz! As folhas de crisântemos foram enviadas da Japan Agricultural Cooperative, a JIA, principalmente eu gosto muito das lojas da JIA, você consegue comprar coisas muito em conta, questão de frutas, legumes, muitas delas orgânicas dependendo. E para quem quiser procurar arroz integral, outros tipos de arroz, só ir nessas lojas da JIA. Lá geralmente eles tem um estande só para venda de arroz, e eles pesam o quanto você quer, você não precisa comprar um saco de 5 ou 10 quilos. Lá você consegue comprar, ah, eu quero 500 gramas, quero 1 quilo. Então você consegue comprar nos estandes, ah, eu quero 500 gramas de arroz integral, quero 1 quilo de arroz integral. Você consegue comprar nas lojas da JIA. O que eu acho bacana é que você não fica preso aos sacos de 5 ou 10 quilos, principalmente se não for um arroz de muito uso. Os vegetais foram vendidos em pacotes com rótulos Guirlanda de Crisântemos, feito na prefeitura de Fukuoka. Em um presente de Tsukushijiro, nos dias 7 e 8 de dezembro, foi revelado o produto que foram distribuídos para 4 verdureiros na cidade de Fukuoka. E Toshimaya, no distrito de Higashi, Akane, no distrito de Jhonan, Hirano, no distrito de Hakata e Matsunaga Seika, no distrito de Minami. Cada loja está realizando um recalvo voluntário. Então dá para vocês terem ideia da questão dos agrotóxicos, principalmente que esse ano agora, nessa temporada que estamos agora, não sei se o tempo foi favorável, está havendo uma colheita farta aqui no Japão, de verduras e legumes. Então, em determinados lugares, os preços estão caindo dos legumes, o que é muito bom para quem gosta de uma dieta à base de legumes. Eu curto, adoro uma carne vermelha, mas um iaçai também é bom demais, ajuda demais. Principalmente nessa época do ano, da época dos nabias, as paneladas aqui no Japão, dos cozidões. Então é muito bom, por isso que eu estou passando essa notícia, para quê? Para já alertar, lavem bem os legumes, as hortaliças, porque você vê o estrago que pode acontecer. Então nessa brincadeira toda, acabamos correndo risco, tá certo? Mas então é isso aí família, um abraço e até o próximo vídeo.